É Piseiro Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não vou, você não vai ser ninguém Repertório mais atualizado do Brasil, hein? Isso é baiano do piseiro, meu padrão É sucesso total Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outro, hein? Não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai ser ninguém Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai ser ninguém Eita, bagaceira Eita, bagaceira Bota pra corra, negão Isso é baiano do piseiro, hein Repertório mais atualizado do Brasil Segura o hit Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau